Boa tarde pessoal, estamos saindo aqui do bairro Colônia Santana e vamos até o bairro Forquilhas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário que ele é extremamente importante. Esse tragédico que será gravado para você vai pegar um pouquinho também da parte do contorno viário, que em breve terá vídeo novo no canal. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí